É que você não tem nada, não é que você não tem nada Não é que você não tem nada, não é que você não tem nada Não confie o que você não tem nada Na rua de ré, não vai dar de nada Na saria do mundo, o mundo não tem nada Não acredita que é você não tem nada Na rua de ré, não tem nada Queremos beijar Gostaria de cantar Deus sabe a beleza Divide-se intimidar, não vale a pena É a luz que me cabeça Que agora não vou ver Já me vou usar Me chique a cabeça Tá bom, gente, quando é tudo Sabido a gente Na hora de atravessar Eu chequei por sempre Na hora de atravessar Eu chequei por sempre Eu chequei por sempre Eu chequei por sempre Eu graças a Deus Eu chequei por sempre Eu chequei por sempre